Fala aí, povo bonito! Aqui é o Malanza do 202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal mais uma Gameplay, com certeza mais do que é, fica aí para tudo! Estamos mais um episódio desses quatro e acabei de receber uma mensagem de ciúminho da Uriel. Ei, soube que você fez amizade com a Sobian Fogos, ela é muito legal. Ô Uriel, você está como? Você está preocupada? Porque talvez o Jânio pode ser o pai do filho que possivelmente ela deve estar esperando? Também ficaria preocupada se eu fosse você, também ficaria preocupada se eu fosse você, né? Mas tudo bem, tudo bem, acontece. O Jânio já acordou paquerador, se já acordou paquerador, está querendo mandar um SMS paquerador. Então vamos enviar um SMS paquerador para quem? Cadê a Uriel? Uriel, Uriel Fausto. Vamos mandar um SMS paquerador para Uriel Fausto. Parece que você está de bom humor. O que acha de sairmos para tomar um drink? Uriel, eu não quero ir para Peiasco das Ilhas, não quero ir. Me desculpe, Uriel, mas eu vou convidar você para vir passar um tempinho aqui. O que você acha? Vamos convidar ela para passar um tempo por aqui. Quem sabe Jânio não tenta fazer um filho nela também. Essa pessoa já não tem filho pela cidade dela. Ela está ocupada, ok. Vai lá com seus amiguinhos, Uriel, vai. Vai lá. Você está certinha. Comer almoço, faz um bet aí, Jânio. Deixa eu ver se ele trabalha hoje. O Jânio trabalha... Não trabalha... Caraca, o Jânio tem três dias de folga. Isso pode ser bom, mas também isso pode ser ruim. Por que isso pode ser ruim? Porque é três dias sem ganhar dinheiro. Isso é um problema. Na verdade, eu não lembro se a gente ganha ou não ganha dinheiro no final da folga. Mas, mesmo assim, isso pode ser um problema. Certo? Então, Jânio, você tem agora uma missão, Jânio. Você tem que fazer uma pintura grande clássica. E eu espero que você consiga fazer uma pintura bonita. Vamos torcer para que o Jânio consiga fazer pinturas bonitas, galera. Eu recebi uma dica também que falou... Uma menina falou para mim, que eu não vou lembrar o nome dela, desculpa, amiga. A mesma menina que disse para eu pintar quadros que se eu colocasse o Jânio para tomar uma ducha inspiradora e colocasse ele para pintar quadros, ele talvez... Olha só, isso aqui já está bem melhor. Vejo que o colecionador, pelo amor de Deus, eu ganhei só 10 dólares. Mas é um começo, já é um começo. Voltando, se eu tomasse uma ducha pensativa... Ah, não, ele já está inspirado. Pera, calma, calma, já ficou inspirado. Vai fazer uma pintura clássica. Pintura clássica grande de novo, Jânio. E vamos torcer para que o Jânio consiga fazer uma coisa bonita. Vai, todo mundo assim agora. Faz assim também. E vamos observar. Você está observando? Eu também estou. Está pintando o quê? Está pintando árvores. Pintou árvores. Isso aqui está parecendo uma coisa abstrata. Parabéns, Jânio. Criar cópia não, muito caro. Vender para colecionador. Olha essa daí! Já ganhou uma graninha lá! Cara, eu acho que pintura realmente é a melhor forma de ganhar dinheiro. Eu acho que pintura é a melhor forma de ganhar dinheiro. Bom, vamos pensar também no trabalho. A gente não pode deixar se pensar no trabalho. Olha, Jânio, você precisa ler o seu livro de mixologia. Cadê o livro de mixologia? Porra, acho que está no inventário. Espera aí. Vamos ler aqui o livro de mixologia. Porque o Jânio precisa chegar ao nível 3 para ser promovido. Queremos... Sabe que hoje vai ser a noite dos alienígenas no bar. Quer dar uma olhada? Vamos lá, vamos lá. Deu uma noite dos alienígenas. Eu e a Uriel, Uriel e eu. E vamos ver... Qual é a do rolê. Noite dos alienígenas. Será que vai colar uns ETs lá? Eu sei que atualizou e que agora tem ETs. Eu não sei. Mas eu não sei fazer contato com ETs. Galera, se você sabe como é que faz contato? Hoje é a noite dos alienígenas. Clientes sedentos de outros planetas podem aproveitar os drinks com o escoto. Você é um ET? Você é um ET, viado! Meu Deus! Apresentação amigável. Você é Osmar. Osmar Nogueira. O Jânio é eclético. O Jânio pode curtir os ETs. Ele está paquerador, gente. Já chegamos como? Você está paquerador? Paquerar. Você também. Caraca, tio, hoje é a noite dos ETs. Caraca, tio, os ETs usam roupas muito loucas. Fábio Ruiz, adulto. Não, eu quero os jovens adultos. Eu quero os jovens adultos. Ih, Jânio, ele está paquerador com você. Esse aqui tem a roupa mais legal, hein? Qual é? Por que esse aqui tem a roupa mais legal, a roupa toda preta? Mas eu já estou aqui nesse aqui. Vamos conversar sobre sonhos. Vou falar para ele que eu sempre quis ter um amigo alien. E vou me elogiar a pareça dele. Seu verde é muito bonito. Adorei o seu... Sua orelha élfica. Mas trocar o meu telefone. Já vamos assim, Jânio. Já vamos assim. Ele tem a voz... Ela está falando que gosta do meu bigode. Você viu? Esse aqui está... Esse aqui... Esse é o Selma que está bravo. O ETs roxo? Maravilhoso. Calma aí. Calma aí que eu quero conhecer todos os ETs. Todos os ETs. Gabriel. Apresentação amiga. Oh, qual é, cara? Tranquilo. Sou o Jânio. Seria tão legal se o ETs tivesse bigode. Você já viu o tamanho da minha bunda? Minha bunda... Tem um ETs azul agora, gente. Eu quero... Esse ETs azul. Propôs que eu não... Vamos conversar com todos os ETs. Peraí, eu me notei uma coisa. Prestei atenção com uma coisa. Eu vim aqui com a Uriel. Cadê a Uriel? Pode crer. Eu vim aqui com a Uriel. A Uriel está lá fora? Gente, cadê a Uriel? Será que a Uriel viu eu paquerando ETs? Vamos ver como é que está a minha relação com ela. Peraí. Jânio descobriu que o Osmar Nogueira é um alienígena. O disfarce parecia perfeito, exceto um detalhe. Bem, bem alienígena. Ok. Calma aí. Cadê a Uriel? A Uriel, ela... Eu acho que ela não me viu paquerando ETs. Eita, tio. Esse ETs é poderoso, hein? Apresentação amigável. Eu quero conhecer todo mundo. Eu quero conhecer todo mundo. Eu quero ter... Eu quero ter... Eu quero ter amizade com os ETs. O Jânio está bravo porque alguém não contou pra ele que ele era alienígena. Mas, ao mesmo tempo, ele está feliz por ter conhecido alienígenas. Então, Jânio... Você decida, né? Já logo vou aproveitar o momento e mandar ele fazer uma pintura furioso. Vai, Jânio. Fica... Ele já está furioso ainda. Está confiante, mas ainda está um furioso confiante. Isso é bom, senhores. Isso é bom. Eu fiquei muito feliz de ter conhecido alienígenas. Fiquei muito, muito feliz de ter conhecido. O Jânio já está no nível 3. Essa é uma bela pintura furiosa. Vamos vender para um colecionador. Já... Mano, de pouquinho em pouquinho, a gente vai fazendo as pinturas da hora. De pouquinho em pouquinho, o Jânio vai ganhar a gana. Oh! Vendi um quadro pelo drobo do 247. Já foi o dobro do que eu gastei, hein? Olha, já é uma graninha sendo feita. Boa, galera! Agora é hora de virar o quê? Vai virar um cozinheiro super famoso. E também... E também... E também... Super pintor. Vai fazer um retrato de comida. O Jânio vai ser um retratante de comida. Gente, olha agora. A Uriel... A Uriel... A Uriel é uma... Eu tenho medo, eu tô começando a ficar com medo da Uriel. Me levou para a noite alienígena, agora quer me levar para a noite dos fantasmas no bar. Uriel... Vambora. 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 Hoje o episódio deve fazer um episódio especial de Halloween, né? Porque, pelo amor do senhor... Teve alienígena. Vai ter fantasma agora. Jânio conseguiu ganhar dinheiro. Isso é muito sobrenatural o Jânio conseguir ganhar o dinheiro. Vai chegar logo, ok. A Uriel vai chegar logo. Já estava cansando de fazer papel de trouxa. Olha ela aí, Jânio. Olha ela aí. Muito bem. Fazer o barroba na moita. Opa! É logo assim, tia. Não vou nem te dar oi. Ele não tem moita. Ok. A Uriel, será que ela só gosta de fazer o barroba na moita? Porque toda vez que só aparece o barroba na... Ah, o barroba no armário. O barroba no armário. Eita, cacete. Lá com o... Alguns fantasmas vão ver, hein? Ih, olá. Olá. O que você está olhando aí? Ih, esses caras olhando aí. Correr. Ou melhor, depois... Jânio, depois tu vai tentar fazer um bebê nela. Queremos que o Jânio seja o super papai da cidade. Ele está tenso. Ok, Jânio. Gente, está todo mundo olhando. Nossa, está todo mundo olhando, gente. Para de olhar, gente. Feio. Uriel. Daqui um tempo eu te ligo e vejo como é que está a tua barriga. Tranquilo? Agora vamos voltar para a nossa residência, senhora. Ela foi embora. Você viu? Ela não pegou. Ela não foi embora. Ok. Vamos mandar o Jânio voltar para casa. E aí, olha só. A gente conhece muitos ETs, cara. Muito legal isso. Conhecer vários ETs. Isso é muito bacana. Gente, por que ela veio comigo? E ficou melhor não fazer xixi? Mulher, limites, hein? Não consigo... Eita, o que... Mano, eu não entendi por que ela veio comigo na minha casa, não. Jânio, não consigo nem terminar a pintura que eu estava fazendo. Gastei dinheiro fora. Culpa sur, Uriel. Culpa sur. Eu mandei o Jânio fazer uma pintura realista e foi isso que ele fez. Isso realmente, Jânio, é extremamente realista. Por favor, vamos lá vender para ver quanto é que alguém paga. 106. Não ganhei nada. Não ganhei nada de dinheiro, né? Mas é o seguinte, galera. Então vamos terminar o nosso episódio desses quatro por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se gostou mais ainda, compartilhe nas suas redes sociais. E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham curtido o aniversário. O Jânio está chegando. Eu fui. Eu fui.